Música Ângelo fez 44 anos no dia 19 de maio, mesmo dia em que positivou para o vírus. No dia seguinte, foi entubado por 20 dias. Depois da melhora, ainda ficou quase um mês no CTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. É um vírus realmente com uma força brutal. Assim como pega pessoas que já tem problemas, pega pessoas também. Eu mesmo não tenho nenhuma comodidade. É jovem, fazia atividade física, comia bem, se alimentava bem. A gente tinha consciência do vírus, se cuidava com todos os cuidados e mesmo assim, né? Eu não tenho problema de coração, não tenho nada. É, esses dois, eu tive. Nunca tive nenhum problema de saúde e mesmo assim, foi forte. Em Porto Alegre, Lucas, ainda mais jovem do que Ângelo, aos 30 anos, passou por uma experiência semelhante. Foram 37 dias entubado. Depois de 37 dias. Isso aí, uma etapa vencida. Ele foi o primeiro paciente com coronavírus a ser atendido no Hospital Conceição. Chegou em 22 de março e ficou quase 50 dias internado. Lá dentro, ah, tinha dias assim que dava vontade de desistir, sabe? Era, é, é pesado, né? É uma experiência, é difícil assim, de se passar, né? Ainda bem que eu tava no auge da minha forma física, né? Eu tava fazendo musculação de manhã, jiu-jitsu de noite, me alimentando bem. Momentos bem graves, uma situação bem crítica. Ele era uma pessoa jovem, né? Bem eutrófico, assim, bem nutrido. E a gente viu ele consumir em cima da cama. Por conta de alucinações, eu fiquei amarrado na maca, né? Pra não me debater muito. E daí, em dias que eu tava muito pra baixo, assim, a equipe que dava essa energia, sabe? As gurias entravam no quarto, vibrando. Ah, Lucas, tô tá cada dia melhor, coisa boa, sabe? Então, vai, eu me emocionei muito lá com a equipe. Ah, o pessoal fez uns balões, uns cartazes, né? Ah, foi muito legal. Lucas passou pelo procedimento chamado pronação. Quando o paciente fica de bruxos, para aumentar a quantidade de oxigênio que entra nos pulmões. Ele foi submetido há vários dias esse procedimento. Virava num período do dia, ficavam mais ou menos 20 horas de barriga pra baixo. E no outro dia ele era supinado, que é o termo técnico que a gente usa. Meus ombros ainda têm alguma limitação de movimentação. Depois de tanto tempo em tratamento, começou um longo processo de recuperação. Os danos causados pela doença podem ser muitos. Depois que eu saí do hospital, eu saí tomando cinco remédios. Três desses, tarja preta. São remédios caros. Três semanas depois de sair do hospital, eu entrei em uma depressão pós-UTI. Uma depressão pós-trauma. Que foi, sem sombra de dúvida, a pior experiência da minha vida. Eu não conseguia levantar da cama, não conseguia comer, fazer nada. E com tratamento psiquiátrico, eu consegui, com o auxílio de tratamento, medicação. E eu consegui superar esse momento. Esse processo vai longe, a reabilitação é muito lenta. E realmente, a questão do distanciamento social é muito difícil. Mas, o que se sabe é a transmissão do vírus, ele é muito contagioso. E parece que realmente ainda não entrou na cabeça de que pode acontecer comigo. Então, as pessoas têm que ter mais empatia. Porque não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que vai conseguir se safar. Então, para o pessoal ficar em casa, respeitar as normas, evitar aglomerações. Não fazer reunião, nem familiar, nem com amigos, nem... Eu acho que é o principal recado. E é pelos outros, né? É por cada um de nós e pelos outros. A melhor solução é a prevenção. Então, se prevenir, realmente, as pessoas têm que ter essa consciência.